O canal José Santos de Pó Mostra Contins Bom pessoal, vocês sabem que a Perfam é a nossa patrocinadora E hoje é o dia da gente estar aqui Dando aqui uma manutenção das nossas máquinas Estarei hoje aqui Deixando aqui algumas máquinas Aqui na Perfam para fazer O serviço aí de manutenção Para que elas venham a ficar uma beleza Só lembrando que nosso site Nosso canal tem patrocínio da Perfam Acesse o site www.perfam.com.br Você vai adquirir máquinas Se você é aqui da região Você vai ter a manutenção necessária Para as suas máquinas Estarei aqui levando essas máquinas E o pessoal vai estar dando assistência E com isso você vai estar pegando alguns dedos Diretamente dos mecânicos De qualquer conta eu estou aqui na 104 O telefone é 84571710 Esse é o WhatsApp E você pode também estar ligando 218-3300 De outra pessoa Aqui do lado aqui Apareceu o sininho Clica nele Se inscreva no canal Deixa seu like Você está levando a sua mão A gente está dispassando O que aconteceu Elas já estão O motocerra já não está mais Segurando o peito Não está pegando mais Não está dando a limpeza O pessoal vai estar fazendo esse serviço Para a gente Perfam vai ser esse serviço Venda Máquinas Manutenção E postos estilos Vamos lá Leva lá Bom pessoal Só lembrando você que vem na loja da Ferfam Tem todas as medidas de segurança Álcool em gel Você é desinfectado antes de entrar na loja Beleza? Então pode vir sem medo Fazer suas compras aqui na Ferfam O pessoal está aqui qualificado Para que você não venha Levar aí essa infecção para o celular Beleza? A pessoa chega Faz a medição Chega a temperatura Lavagem das mãos Beleza? Aqui na 104 A nossa loja da Ferfam Beleza? Com total segurança para você Bom pessoal Nós estamos aqui na Ferfam Já estamos com as máquinas aqui E estará fazendo aqui a manutenção Nessa roçadeira E nesse motosserro aqui E no nosso quadrador Beleza? O Manuelzão está aí O rapaz responsável Ele vai estar fazendo o nosso OSI Para estar fazendo o trabalho Se precisar pode falar com o Manuel Que ele é o cara para Dar manutenção Nas suas máquinas Pode trazer a máquina Que é o lugar para nós Dar manutenção Que é o nome Previsão Preventiva e corretiva É isso aí pessoal Vamos estar deixando as máquinas aqui Depois a gente vai estar vindo Pegar a máquina aqui Você já sabe que tem um serviço De garantia Aqui eles já garantiam Peça Garantia da manutenção Beleza? Vamos estar deixando aqui Essas seis máquinas Depois eu vou estar passando Para você o que Foi feito aí Que eu preciso Tragar alguma peça Beleza? Depois estaremos voltando Para concluir o vídeo Bom pessoal Nós estamos aqui O Kennedy Vai estar O técnico responsável Para dar manutenção Nas nossas máquinas A gente vai estar entregando Para ele aqui Ele vai estar falando Um pouquinho aqui Do trabalho da FEFAM Falando um pouquinho Do que Será feito aqui Para as nossas máquinas A gente vai fazer uma manutenção preventiva Na raçadeira Do podador No motocera Vamos dar uma olhada No carburador Vamos dar uma olhada No filtro Vela dele Vamos ver se está por 100% Para a gente poder finalizar E deixar a máquina 100% do trabalho Entendeu? Quanto melhor o trabalho Quanto mais perfeito for Melhor o nosso que isso Aqui na FEFAM a gente trabalha com esclareza A gente mostra o que está acontecendo ou não Quais são as preços que vão ser colocadas Então a gente trabalha aqui com essa questão A gente trabalha sempre com o TFAM de clareza Com o cliente Entendeu? E com a máxima atenção possível Para não dar erro na manutenção Entendeu? Estamos com elas aqui Vamos fazer a manutenção delas E dar aquela limpeza Que elas também estão aí Que sujinha Vamos fazer aquele É verdade Ela trabalhou bastante Agora está na hora de dar aquela limpeza É isso é verdade Então sempre quando tiver algum motor Tenta fazer uma manutenção a cada 3 meses Entendeu? Mesmo se a máquina não ficar parada Porque isso aí você vai manter É a máquina melhor por mais tempo Se a gente ver que tem alguma peça Que está com médio danificada Ou com danificação de meio termo A gente já troca o óleo Só que você não pode E te analta as peças Entendeu? Então é isso que a gente trabalha aqui Com a prevenção de defeitos Entendeu? Não é só para fazer uma troca corretiva O certo é fazer uma moto preletiva Entendeu? Que sai mais barato E a máquina fica melhor Entendeu? Mais e tudo É isso aí Beleza Então eu vou estar entregando aqui para ele Ele vai estar fazendo esse trabalho Juntamente com Adriano Os meninos que você já conhece aí Esse é o França Tá? Vai deixar bacana Vocês viram que eu trouxe ela para cá Ela está toda suja Feia Vocês não vão nem conhecer Quando eu pegar ela novamente Valeu Valeu Bom pessoal O Kennedy já abriu aqui Ele está fazendo agora Na vistoria No carburador Tá? Está desmontando aqui Todo o carburador Observa aí Isso aqui é coisa que somente O mecânico tem que fazer Às vezes você quer ir fazer Na sua casa Se você não tiver experiência É melhor você levar na autorizada Tá? O mecânico de confiança Você está aqui em pó No seu cantinho Estraga aqui na pré-pã É melhor Não vai arriscar Você pode estar estragando Danificando o seu carburador Pessoal Agora o Kennedy vai estar falando Para vocês aqui Como está o estado Do carburador aqui da máquina Igual aqui falou Esse carburador Você pode prestar atenção Que ele está limpo Esse é um carburador De uma pessoa que é Bem cuidadosa Com a sua máquina Entendeu? Porque Esse carburador Eles juntam Muita sujeira aqui Na entrada da máquina Que passa por aqui Você pode ver Que ele está limpo Se a gente vai tirar Passar mesmo Um MP80 Só para a gente poder fazer Finalizar mesmo a limpeza Para tirar qualquer vestido Mas Esse carburador está 100% Pois é pessoal Então pega a dica aí De manutenções constantes Na sua máquina aí Beleza? Guarda a máquina correta Guarda a máquina de maneira correta Tira todo o combustível Já tinha falado no vídeo anterior O Kennedy falou novamente aqui Você vai manter a sua máquina Bem conservada Bom pessoal Vou estar mostrando para vocês aqui O antes e o depois Da manutenção Observe como a máquina está agora Tá? Ela vai passar por uma lavada Lavagem ali Tá bom? Todas as máquinas Que vem para ferpan Ela pode vir suja Do jeito que for Mas ela vai voltar zerada Tá? É feito uma limpeza Uma lavagem Olha só como é que está o filtro de água E olha aqui Eu sou um cara que eu não sou muito deslechado Imagina aquele cara que é deslechado Com a máquina Ele vai estar fazendo a limpeza ali Beleza? Agora nós voltamos aí Pessoal A máquina já foi lavada Foi tratada Você vai ver aí O antes e o depois Tá? E como a máquina ficou Beleza? Filto de ar Tudo foi bem lavado Tá? O carburador também Tudo estava bem limpo Beleza? Ele vai estar agora fazendo a montagem Estão voltando novamente aqui O Kennedy já deu o grau aqui Já fez o teste Ele vai estar mostrando para vocês Que vai estar funcionando Diga aí, Kennedy Aí Agora vamos Desmontar aqui Para a gente ver se está tudo ok E já nós voltamos aqui Vamos mostrar como é que faz Uma avalação nessa festa Beleza? Já nós volta, galera Aí Aqui vamos fazer a avalação dela Vendo aqui do lado de cá Fica melhor Até chegar a subir aqui Aqui a gente vai manter Um ângulo de fio de agar Vocês estão vendo Que ela tem essa angulatura aqui Então a gente vai botar A lima Na mesma angulatura A quantidade de vezes Que eu passar desse lado Eu vou passar desse Desse, desse, desse E aqui embaixo também Ela também tem aqui embaixo Tá vendo? Então a gente tem que amolar Os dois lados De cada lado também E já já nós vamos Multiplicar aqui também Beleza, pessoal Vamos lá Observe aí Se o rapaz aí Pediu pra fazer um vídeo aí Do motosserra É a mesma questão Tá, motosserra do mesmo jeito Se você fizer Tanta amolação pra um lado Pro outro lado Mesmo tanto, tá? Tem que sempre seguir Esse alinhamento Tu faz dez amolação Dez afiação do lado Dez do outro, tá bom? Você vê que o Kennedy Tá com a lima aí, tá? Desbastando aí Limazinha Mistiu Aí, ó Lima mistiu Beleza? E tem outro segredito Se a sua lima já tá bem gasta Tá passando liso Procura uma lima nova Que aí você vai ter um bom desempenho Vou puxar um zoom Pra você ver de pertinho aí, ó Pegando um ângulo certinho Só lembrando que você Não pode tá Olha, ó Como aqui já formou os dentes Eu vou tentar diminuir mais Um pouquinho, ó Tá vendo aqui, ó Aí eu vou tentar diminuir Amenizar esse dente Vai melhorar o corte Vê o que não deixa cortar A questão dos dentes Beleza? Beleza Tá vendo aí, ó Às vezes você vai cortando Aí pega um fio de arame Pega ali a cerca A mesma coisa é da tesoura Que nem a dica que eu passei pra vocês aí No vídeo aí da tesoura A mesma coisa também que a máquina, tá? Então você respeita aí a... A... Esse relevo que tem, né? Já da amolação Pra que venha ficar bem amolada aí a peça, tá bom? Vou tá dando um pause aqui Aí quando a gente já estiver bem adiantado aqui Eu te passo aí Te mostro como é que vai ficar, tá bom? O Kennedy já fez aqui o... A amolação, tá? Vamos conferir aqui como ficou o trabalho aqui Já tá praticamente pronto Ele vai tá falando aí Né? Dando aí os dados técnicos aí pra vocês Sempre que você faz a amolação desse tipo de máquina Sempre tenta manter o mesmo ângulo Não vai inventar de fazer o tronco diferente Você vai acabar a gente ficando mais alto E aqui agora a gente tava conversando Como bateu em alguns fios Você pode ver que aqui deu como ação de dente, entendeu? Botei pra amenizar em alguns pontos Antes de piser o dente, entendeu? E agora é fazer um teste mesmo Bacana pra gente tratar tudo a ter Se não ficar ok, vão ficar até a repulsão nessa saca Beleza? Beleza, pessoal Vai deixando seu like aí no canal Vai merece muito like esse vídeo aí, tá? Tira muita dúvida aí de vocês aí Beleza? Deus abençoe a sua vida aí Que o Espírito Santo de Deus possa estar iluminando o seu dia Beleza? Esse é o Kennedy O cara aqui da Fé Fã Precisou Traga essa máquina aqui, beleza? Que ele vai tá aí Fazendo um diagnóstico E deixando ela zerada Valeu Diga aí como é que tá aí Essa parte aí que você abriu aí Ó, a bolha de ganhagem dela Tá bem melhorificada, entendeu? Já visualizando aqui E vamos fechar ele Colocar mais um pouquinho de graça pra manter E já já nós vamos atirar A paga dela Já nós volta aí, galera De novo Olha aí Bom pessoal, vou mostrar pra vocês aqui Que tem a graxa correta Pra tá colocando aí Não é aquela graxinha que você usa lá Pra passar na corrente da moto Ou aquela graxinha que você passa lá na bicicleta Não, tá? Essa aqui é a que a gente oferece pra gente Que é a própria patrão de missões Entendeu? Então quando a gente tem missões A gente coloca aqui E ela também, né? Ela resiste a alta temperatura, né? Que aí Porque a graxa Ela tem uma propriedade de trabalho Mas se ela pôr de uma qualidade Vai vir boninha E olha que ela chega A separada E se ela começa a sair Entendeu? Não, né? Essas aqui Elas fixam mesmo as peças Certo Então pessoal Não adianta você comprar aquela graxinha Que você compra aí no posto Pra colocar não, tá? Compra a graxa aí Da Estil Que é garantida aí Pra sua máquina Ter uma Uma boa durabilidade Tá bom? Vai pegando as dicas aí Que você vai aprender bastante aí Bom pessoal Estamos aqui na câmara de testes Tá? Aqui da FEPAN Aí o Kennedy vai estar fazendo Funcionamento aqui E um detalhe Que a gente tava esquecendo De passar pra vocês Que é a lubrificação Diz aí Kennedy Como é que é aí? Vamos fazer Funcionar ele aqui Com a saca Movimentando A gente pode passar um WD Um lubrificante bacana Entendeu? E aproveitando também Que a gente já tá aqui nesse local Vamos fazer também A reclagem dele Que como Fazer o reclagem dele Tem muito barulho Então essa sala aqui É especial pra isso A gente tem um sugador de água Também Pra sugar os gases E vamos meter o gás aqui agora Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos ali pegar um conferidor que a gente vê se está soltando aqui no site. Deixa eu só pegar ele ali, dar uma pausa e não vai para voltando. Beleza. Aí pessoal, lembra que eu falei para vocês a questão do desgripante aí, tá? É essencial. Assim como eu falei lá da tesoura, aqui também acaba que junta sujeira. Então ele vai ajudar a lubrificar essa parte aí e tirar todo o resíduo, tá? Então é bom você sempre ter um desse aí para você estar fazendo aplicação aí na lâmina da sua máquina, beleza? E aí você vai ter sempre uma durabilidade melhor, o que conta mesmo é a manutenção da máquina. Você vê que essa máquina aí, ela não repôs nada de peça, simplesmente só manutenção, tá? Então, quando tem manutenção regular, você gasta menos, tá bom? Vamos conferir as rotações da máquina, ver se está tudo ok. 2.600, bom. Eu fiz 2.400, 2.600. A marca elétrica ok. Eu vejo você excedendo, tudo ok aqui. Tá vendo, pessoal? A diferença de você trazer a máquina na hostil, aqui na autorizada, é isso aí, ó. Faz toda a ferição, faz todo esse acompanhamento aí, diferente de você simplesmente querer fazer e não dar conta de fazer o serviço. Então, vale a pena trazer na autorizada, né? E você vai ter uma garantia do serviço, né? Não é isso aí, Kennedy? Isso aí, porque se uma máquina dessa estiver excedendo limite, pode ocorrer dela fundir, pode ocorrer da máquina consumir muito combustível, carbonizar mais rápido, entendeu? Se ela ficar com a rotação baixa, ela carboniza mais rápido. Se ficar com a rotação excedida, tem um grifo que fundir. Então, tem que estar sempre certinho quando manda o catálogo de manutenção dela, entende? É que a gente já treinado por isso, a gente já faz tudo no jeito. Pois é, galera. Vai deixando o seu like aí, viu? Merece like aí, merece muito like, beleza? É isso aí, ó. Mete like aí pra gente... Se inscreva, se inscreva no canal aí que você vai receber muitas dicas aí, beleza? E a fé pra nossa parceira aí, direto. Valeu, galera. Oi. Pronto.